Quem falou? Eu Então fala pra mim o nome desses bonequinhos Eu não sei Tsum Tsum Não Como é que é? Tchisum 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 Tchisum? É Qual o nome dessa menina aí? É Mariel E é a que tá no castelo, qual o nome? É Andréla E esse verdinho aqui, quem é? Tá no Space Estão no spaceship E esses todos aqui, quem são? Esse aqui E esse aqui Qual o seu favorito? Qual é o seu Tsum Tsum favorito? Bem? A Ana é a sua favorita? Então, tá bom.